Respire pelo nariz o tempo todo. Eu não me importo se seu nariz está entupido. Se você deseja tornar seu corpo um lugar muito violento para que os vírus vivam, comece a respiração pelo nariz, tome vitaminas D e C. Se você vir dentes impressos na sua língua, então a sua boca é muito pequena para a sua língua. Me parece que a maior parte do mundo, pelo menos aqui na América, respira pela boca. É esse o caso da sua pesquisa que diz que a maioria das pessoas está respirando pela boca? As estimativas são de que 25 a 50% da população habitualmente respira pela boca. E muitos de nós pensamos, e daí? Temos uma boca, podemos respirar por isso. Mas são respirações muito diferentes que acontecem por esses dois canais diferentes e que nos afetam de várias maneiras. E o que uma respiração pela boca faz com o corpo e a mente versus respiração pelo nariz? O que cada um deles está fazendo diariamente pelo corpo? Eu vou apresentar meu amigo aqui neste momento. É, eu amo isso. Eu costumo esperar um pouco para trazê-lo. Agora você o chamou. Vamos lá, vamos lá. Então, para as pessoas que estão ouvindo e não vendo isso, estou mostrando uma seção transversal de um crânio humano. E assim, você notará, se respirar pelo nariz, o ar terá que atravessar essa manopla de diferentes estruturas, passar por diferentes tecidos e por cílios, antes de chegar na garganta, antes que ele chegue aos seus pulmões. Se você olhar para a boca, nada disso está lá. Então, quando você está respirando pelo nariz, está umidificando o ar, está pressurizando, está filtrando para que você possa usar esse ar com mais eficiência. Então, sim, podemos respirar através de nossas bocas. Que coisa maravilhosa! Temos um sistema de backup para entrega de ar para nossos pulmões. Isso não significa que você deve estar respirando pela boca ao longo do dia. E isso é algo que os antigos conhecem há milhares de anos e os ocidentais modernos simplesmente não foram atentados para esse fato. E por que não nos ensinam jovens a respirar pelo nariz ao invés da boca? Esta é uma eterna pergunta que me faço há anos e anos. A ciência é muito clara. Quando você está respirando pela boca, você fica mais suscetível a doenças respiratórias. Você vai se privar de mais oxigênio e que pode realmente mudar a forma do seu rosto se respirar através de sua boca. Quando você é jovem, o esqueleto começará a se formar para aquela postura de garra e você terá esse rosto longo. Sou um ótimo exemplo disso, certo? Porque eu estava respirando pela boca grande parte da minha juventude até a idade adulta. Mas há mais de 50 anos de pesquisa sobre o assunto em Stanford, que é aqui bem perto de mim. E é inquestionável. Ninguém está discutindo com esta pesquisa. E ainda, você anda por aí e o que você vê? Só pessoas respirando pela boca. Um monte de respiradores pela boca, onde quer que você vá. Eu recebi Andrew Huberman recentemente. Não tenho certeza se você está familiarizado com ele em Stanford. Andrew Huberman? Sim, estou sim. Ele compartilhou algumas técnicas de respiração e o poder de respirar e a mente e a neurociência por trás disso. Ele estava falando sobre uma poderosa técnica, que é a inspiração profunda pelo nariz com uma respiração adicional que fica no topo. Então, portanto, um... Onde você pode realmente... Onde você oxigena a maioria do seu corpo e das células. Eu acho que eu não tenho certeza se essa terminologia está correta, mas você pode estar abrindo os caminhos de energia do seu corpo quando você respira dessa maneira. Ao invés da boca, eu tenho estudado muitos vídeos no Instagram do diferente trabalho que você está fazendo. Você entrevistou muitos médicos, muitos cientistas e pesquisadores sobre apneia, desempenho humano também. Eu sinto que algumas coisas aconteceram quando eu era criança. Eu sempre respiro de boca aberta. Eu tenho uma teoria. Talvez você me corrija ou esteja errado. Mas é que os meus dentes, embora a genética tenha um fator, meus dentes ficaram muito tortos porque eu tenho minha boca aberta a noite inteira respirando e o dia malhando também. Essa teoria, ela é... É verdadeira ou é mais genético que minha boca seja bagunçada e meus dentes também? São todas essas coisas, mas a postura oral desempenha um papel muito grande nisso. E isso é algo que as pessoas estão apenas começando a perceber agora. Se você olhar para nossos ancestrais, todos eles tinham dentes perfeitamente retos. Eles têm rostos largos e mandíbulas muito amplas. Se você não acredita em mim, olhe para um crânio com mais de 500 anos. Eu olhei para centenas deles. Tem garras grandes, bocas grandes. E essas são as bocas, as mandíbulas que você vê nos modelos hoje em dia. Portanto, cerca de 90% de nós tem esse crescimento retrógrado, o que significa que nossos rostos estão crescendo para trás, que é uma das razões pelas quais nossos dentes estão tortos, que é outra razão pela qual temos vias aéreas menores, bocas menores, vias aéreas menores e problemas de respiração. Como disse, sabemos disso há décadas e décadas, e eu tive dificuldade em acreditar nisso até ir para os laboratórios, até estar numa sala cercada por crânios antigos de pessoas da Ásia, África, Europa, América do Sul, em todo o mundo, todos sorrindo para trás, mas dentes perfeitamente retos. Caramba! Meu Deus, o que fizemos! É interessante ter dito isso quando eu tinha 16... 16 anos, mais ou menos. É por aí, tinha oito dentes extraídos. Porque eu tinha que usar aparelho, disseram que minha boca era muito pequena e estava encavalando os dentes, então é por isso que eu pareço a doar de mão de tesoura na minha boca. E... então arranquei os dentes, depois decidi não colocar aparelho por uma razão estúpida. 20 anos se passaram, meus dentes superiores, e eles recuaram para que os únicos dentes que tocaram nos últimos 20 anos foram meus dois dentes da frente. Meus dentes traseiros nunca se abriram, nunca se sentiram tocados um pelo outro, até cerca de quatro meses atrás, porque eu usei o Invisalign há cerca de um ano, expandindo minha boca e também expandindo os meus dentes também. É... é impressionante, porque quanto mais pesquisa eu faço, eu sinto que eu fiz isso comigo por causa dos meus padrões de respiração, especialmente à noite, porque minha boca estava aberta, em vez de fechada. Isso era uma coisa que eu devia ter esclarecido com você. Outra coisa, eu ouvi um médico, um dentista, me dizer que quase todas as doenças que a gente pega, elas são vindas da boca. Quase tudo atravessa a boca, de ingerir, respirar, todas essas coisas, né? E a razão pela qual as pessoas que respiram pelo nariz geralmente são mais saudáveis é porque não estão inalando o vírus de doenças que podemos bloquear com o nosso sistema de filtragem do nariz que captura muito mais. Isso é correto também? Então, a primeira parte disso, olhando para a boca e dentes, por que nós endireitamos nossos dentes? Nós os endireitamos porque eles crescem tortos. E por que eles crescem tortos? Porque eles têm um campo plano menor. Eles têm uma boca menor para crescer em linha reta. Então, a abordagem ocidental para isso, isso nem sempre é assim, vamos remover os dentes de uma boca que já está lotada. E o que vai acontecer? A boca vai ficar menor. Assim, à medida que essa boca fica cada vez menor e menor, suas vias aéreas vão disso para isso. Então, todos esses ortodontistas, e eu provavelmente conversei com 20 deles, disseram que há uma grande onda chegando e veremos daqui a 10 anos o que fizemos e ficaremos horrorizados. Uau! Porque a física está aí, com boca pequena, vias aéreas menores e menores. Não é muito difícil entender, mas a questão é, o que fazer sobre isso? Reconhecemos esse problema. E sua história já ouviu isso 100 vezes de pessoas diferentes. Eu tive extrações, eu tive aparelhos, eu tive arnês, minha boca está bagunçada, minha respiração estava bagunçada. Você ouve isso de todos. E foi muito chocante para mim perceber que a respiração poderia ser afetada tão significativamente. Não é interessante que a gente se concentre muito no que comemos, como dormimos, na hidratação, nutrição, malhando, mas não podemos ficar muito tempo sem comer ou beber algo, mas podemos passar muito tempo sem respirar corretamente, né? No entanto, a gente nunca está focado na arte de respirar. Não é incrível que muitos desafios que a gente enfrenta como pessoas, sejam nossos dentes, nossos caminhos de respiração, as inflamações, a capacidade de exercer energia nos exercícios, todos são afetados por nossa capacidade de respirar ou falta de compreensão como respirar, como deveria respirar pelo peito, como deveria respirar pelo diafragma, quando respiramos. Como ancestrais sabem disso insistivamente, e a gente não sabe. Nossos ancestrais não precisavam saber disso, assim como eles não precisavam saber o mais recente exercício de crossfit para permanecer em forma, assim como eles não precisavam saber quais alimentos comerem para serem saudáveis. Eles estavam vivendo em um mundo diferente do nosso. Nossos ancestrais não estavam fazendo flexões ou burpees, certo? Eles não precisavam, porque estavam caminhando quatro horas por dia. Eles não precisavam evitar açúcares e alimentos com alto teor de carboidratos, porque estavam comendo tudo natural e cru. Portanto, quando se trata de respirar, temos esse órgão incrível chamado nariz, que dita tanto como o ar deve entrar e como devemos usá-lo. É mais difícil respirar pelo nariz, certo? Leva mais tempo, pressuriza. Tudo isso é bom, porque isso permite que os seus pulmões absorvam mais oxigênio. Você obtém 20% mais oxigênio respirando pelo nariz do que respirações equivalentes pela boca. E por que isso? Por causa do tempo que leva, devido à pressão e à liberação significativa do óxido nítrico, que está em nossas cavidades sinusais. Óxido nitroso e não é nitroso, é óxido nítrico. Portanto, não saia e pegue essas pequenas coisas que enchem balões ou chantilly e faça-os você ficar muito alto. Você quer óxido nítrico, que é o que é lançado quando as pessoas tomam Viagra ou outras drogas com desempenho sexual. Interessante. Então, melhorando as drogas. Então, respirar pelo nariz pode te fazer mais excitado. Eu não chegaria ao ponto de dizer isso, mas direi que a excitação vem com o relaxamento, uma resposta parasimpática. Um orgasmo está associado a uma resposta simpática. Nos acalmamos, parasimpaticamente, com respirações lentas. Nós nos despertamos com respirações ha, 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 ha. Então, você pode ver como sempre que... Então, você pode ver como sempre que está cupulando a quem quer que seja, sua resposta está seguindo o arco da experiência de várias maneiras. E isso não é por acidente. Essas duas coisas são muito combinadas lá. Você está estudando isso há algum tempo e também tem feito estudos de mergulho profundo, antes disso, sobre água e coisas assim. parece que você está fascinado a aprender e entender sobre isso. Quais foram as três maiores descobertas que você fez que foram chocantes ou apenas que abriram seus olhos que você percebeu que estava fazendo o oposto ou que lhe impactaram de maneira negativa e te levou a mudar o seu estilo de vida que você tem agora? Eu acho que a primeira é estar respirando demais. Muitos de nós pensam que ao respirar mais, estamos recebendo mais oxigênio para as células famintas em nosso corpo. Falso. Estamos fazendo o contrário. E eu vou te mostrar o que quero dizer com isso. Agora mesmo, se você der 10 a 20 respirações, sentirá uma leveza em sua cabeça, sentirá um pouco de formigamento nos dedos. Se você continuar respirando assim, suas extremidades ficarão um pouco mais frias. Isso não é de um aumento de oxigênio, mas por falta de circulação nessas áreas. Portanto, respirando lentamente, você pode aumentar a circulação e entregar mais oxigênio a essas áreas. Então, se eu estou meio frio, eu vou lá fora, eu sou de Ohio, está frio, geralmente a gente está tremendo. Você está dizendo que a gente deve desviar a respiração naquele estado de frio para permitir a gente ter mais oxigênio. Depende do que você está vestindo, depende de quão frio está, depende de quem você é e qual o conteúdo da gordura em seu corpo. Mas, posto isso, existem inúmeras técnicas de respiração que permitem que as pessoas se sentem na neve por horas seguidas e não obtenham congelamento e não obtenham hipotermia. E os cientistas ainda estão se perguntando como diabos eles fazem isso. Pois é. Você pode ver vídeos desses monges, os pesquisadores de Harvard Medical School, colocar esses caras em uma sala fria, colocar um lençol molhado sobre eles, eles respiraram dessa maneira e secaram o lençol. Secam o lenço? Isso mesmo. Isso tudo está disponível no YouTube. Está disponível em um estudo publicado na Nature, que é a revista científica mais conceituada por aí. E obviamente há muitos estudos do Wim Hof. Eu sei que vocês se falam e eu estive na Polônia com o Wim, eu fiz uma viagem com mais ou menos 13 caras, eu estive lá por um tempo e você experimentou isso em primeira mão junto com ele. Então é uma coisa que... Então que tipo... Na verdade isso é uma coisa. É uma coisa que a respiração rápida não é o caminho que você tem que adotar. Dependendo de todos esses fatores, a respiração mais lenta pode ajudar você a ter mais oxigênio nas extremidades, né? E o que mais? Quando você está se exercitando, uma coisa boa a fazer é praticar respirar menos para que haja uma respiração lenta e há menos respiração. E essas são duas coisas diferentes. Porque se você está respirando lentamente, mas está inalando um volume maior, isso ainda está respirando a sua taxa metabólica. Mas ao diminuir sua respiração, algo chamado treinamento de hipoventilação, que está ficando enorme agora, você pode imitar os efeitos do treinamento em altitude. Sem chance. Sim, você pode liberar mais EPO, construir mais glóbulos vermelhos e todo dia essas coisas. Foi para isso que Lance foi preso, atirando na EPO. Mas você pode fazer isso naturalmente e eles têm feito tantos estudos nisso. Javier Warnes, em Paris, tem estudado isso e vários atletas olímpicos adotaram essa técnica de respiração. Não é divertido, porque uma das necessidades da vida é respirar. Respirar. Então eu fiz isso. Não é divertido, mas é incrível sentir seu corpo compensar. Em vez de deixar os dedos frios, tudo está quente, porque você acabou de bombear sangue por todo o corpo. É algo muito interessante. Há mais ou menos um mês eu me comprometi em fazer minha primeira maratona, então tendo feito corridas longas, o que não é legal para mim. Eu sou um atleta profissional de alto nível. Fui, a maior parte da minha vida, jogador de futebol profissional, atleta da seleção norte-americana de handball durante dez anos inteiros. E como uma pessoa muito ativa, eu pratico muitos esportes diferentes. É realmente difícil desacelerar a respiração quando você está correndo rápido a longas distâncias, quando está fazendo um treino de crossfit. É saudável desacelerar quando seu corpo, sua frequência cardíaca está bombeando rápido e dizendo eu preciso respirar. É bom dizer, olha, eu vou parar agora, respire mais devagar quando parece que seu coração está saindo pela boca. O que você deseja fazer é respirar o tempo todo dentro de suas necessidades metabólicas. Então, você não quer respirar demais nem de menos. Mas muitos de nós estão condicionados a respirar demais o tempo todo. É isso que eu estou dizendo. Respirar menos pode ser muito benéfico. Querer ser é eficiente, especialmente no atletismo, especialmente no desempenho. Por que você deseja gastar mais energia para fazer algo quando você pode gastar menos energia para funcionar no mesmo nível? O que significa que você pode empurrá-lo com mais força, pode correr mais rápido, pode correr mais longe. E eles fizeram estudos com pessoas que administram maratonas que analisaram seus batimentos cardíacos, respiração oral versus respiração nasal. E um cara, enquanto respirava pelo nariz, correu 26 quilômetros sem alterar sua frequência cardíaca porque ele estava pivotando em seu estado parasimpático. Sério? Este é o estado em que seu corpo pode usar o oxigênio com mais eficiência. Você sabe, como ocidentais, não estamos como amontoar e abarrotar e jogar fora o que não queremos, socar mais. Você sabe que é mais eficiente e é melhor para o seu corpo estar trabalhando bem de acordo com sua coerência. Então, bem de acordo com suas necessidades. Você não entra num carro esporte e apenas o acelera a cada semáforo e mantém os RPM em todos os lugares que for. O motor vai se desgastar, certo? Com o corpo, é a mesma coisa. Há algum momento em que um atleta chegando nos seus limites é bom respirar pela boca? Você teria que conversar com meu amigo Brian McKenzie, que lida com atletas de elite o tempo todo. Eu acho que uma vez que chega a um certo limiar, em um certo estágio, e estou falando de atletas de primeira linha aqui, você pode começar a explorar isso na sua zona 5, sua zona 4. Mas o que ele me disse e o que outros quatro terapeutas respiratórios me disseram é que nunca treine mais do que você pode respirar corretamente. Então, isso não significa que quando você está pronto para driblar alguém e são as finais da NBA, você não possa abrir a boca ao chocar-se em alguém. Tudo bem. O que estou focando é no habitual. 90% do tempo você respira pelo nariz, mesmo quando está ultrapassando seus limites como atleta e sente que não pode ter mais oxigênio, está dizendo que se está treinando corretamente, o corpo deve começar a se adaptar e ser capaz de... É exatamente isso que estou dizendo. E existe 40 anos de pesquisa do Dr. John Dolyard que comprovam que você também obtém mais oxigênio respirando pelo nariz e respirando profundamente. Se você pensar em respirar, ok, você vai respirar, vai entrar na sua boca, vai entrar na sua garganta, vai entrar em seu brônquio aqui, mas leva um tempo para chegar aos seus pulmões. Então, por que você gostaria de respirar um monte de respirações muito curtas e rasas? Você não está usando este ar? Dessa maneira, 50% do ar está entrando e saindo do seu corpo sem ser usado. Ao respirar mais devagar e profundamente, você pode aumentar a sua eficiência em 35% em relação à respiração superficial. E isso é algo que está ligado a um experimento de Stanford com um oxímetro de pulso em uma bicicleta e forçando o máximo que podia para respirar pelo nariz a uma taxa de 6 respirações por minuto, o que é cerca de um quarto. Eu disse, meu O2 deve estar apenas caindo agora. Ficou o mesmo o tempo todo. 6 respirações por minuto. Tudo isso foi através do nariz. Estávamos tentando encontrar o ponto de ruptura de quando eu estava perdendo oxigênio. Mas o que determina que precisa respirar não é o oxigênio, é o dióxido de carbono. Nos músculos ou no sangue? No sangue, sim. CO2 é o que exalamos. Estou soprando CO2 lá, certo? Então, se você exalar e prender a respiração, sentirá o incômodo e precisará respirar. Não é oxigênio. Isso está aumentando os níveis de CO2. Portanto, uma vez que você reconheça isso e entenda que um aumento de CO2 pode realmente ser muito benéfico, isso muda seu relacionamento com a forma que você respira. Então, como a gente pode aumentar o CO2 no corpo porque mais CO2 significa que a gente precisa respirar menos? Mais CO2 permitirá que o oxigênio se dissocie dos glóbulos vermelhos com mais facilidade. Para ficar claro, pessoas com efisema, pessoas com COVID, você não precisa de mais CO2. Estou falando de pessoas saudáveis e saudáveis que não têm condições subjacentes. Verificou-se que o aumento de CO2, inclusive parasmáticos e pacientes em pânico, é profundamente benéfico porque a maioria de nós respira demais. E adivinha o que acontece? Nós eliminamos muito CO2 e sem esse CO2 nossos corpos precisam trabalhar mais para obter oxigênio. Isso é complicado. Desculpe, você tem que pensar por esse processo. Mas, especialmente para jornalistas, nunca fui para a faculdade de medicina, tive que aprender essas coisas, mas sabemos disso há 120 anos. São apenas poucas pessoas prestando atenção a isso. Quando eu faço o método do Wim Hof, eu estou com ele e a gente está lá e ele diz, ok, vamos fazer umas rodadas e depois respirar todo o ar, portanto, no ar nos pulmões e você pode fazer mais flexões e eu acho que armazenando ar nos pulmões, mais oxigenado por todo o corpo. O que você acha de técnicas como essa no desempenho? Eu acho que eles são fantásticos. Eu acho que a ciência é muito clara sobre o método Wim Hof. A propósito, Wim não fez reivindicações de que ele inventou essas coisas, certo? Essas técnicas de respiração existem há milhares e milhares de anos e não é por acaso que o método Wim Hof faz exatamente a mesma coisa que Sudarshan Kira ou que faz a mesma coisa que Pranayamas. Todos vocês realmente respiram, prendem a respiração ou respiram lentamente e passam pelos ciclos. Então, o que você está fazendo lá é que você está eliminando o CO2, está enviando oxigênio. Quando você prende a respiração, o CO2 sobe. O oxigênio é liberado em todas as suas células e você começa tudo de novo. Então, eu tentei fazer a respiração de Wim, Tumor, como você quiser chamá-lo, quatro, cinco vezes por semana. Sou um grande fã. Vejo grandes benefícios. E com o trabalho da respiração e atletas, confie em mim nisso. Nos próximos cinco anos, e já está acontecendo, haverá uma explosão de foco na respiração. Costumava haver, esquecemos por 40 anos e aqui estamos novamente. Se alguém só tem cinco minutos por dia, qual é a melhor rotina e estratégia de respiração para impulsionar ou para torná-los mais intencionais e fundamentados para o dia? O que seria para você? Um conjunto de ciclos, uma respiração profunda, uma calma? O que você recomenda? Todo mundo é diferente. O que eles precisam é diferente. Então, é por isso que essas prescrições gerais para a população inteira não funcionam muito bem, exceto por um subconjunto de pessoas. Mas há uma certa base de respiração. Não importa se você é um asmático, se você tem ansiedade, se é um atleta, todos podem se beneficiar. Então, essas etapas são respire pelo nariz o tempo todo. Não me importa se seu nariz está entupido. Se estiver entupido, encontre uma maneira de limpá-lo. Você tem que respirar pelo nariz, pessoal. O segundo é respirar lentamente, respirar menos, é claro, e exalar completamente. Muitos de nós estamos condicionados. Essa é uma mentalidade ocidental muito típica para colocar cada vez mais, cada vez mais ar sobre ar. Para obter o ar total, você precisa soltar o antigo e precisa se concentrar em suas exaladas e exalações. Então, uma coisa simples. E só porque algo é simples não significa que é eficaz. Veja a nutrição. A nutrição mais simples é a mais eficaz. Depois de 50 anos tentando encontrar maneiras de invadir, vou retirar essas vitaminas e colocá-la neste pó. Estamos de volta à estaca zero. Como apenas vegetais. Estamos dizendo isso há muito tempo. Então, na respiração é a mesma coisa. Se for dar um conselho às pessoas, diria que além dessa parte nasal, tente respirar para uma contagem de cerca de 5 ou 6. Relaxe. Não se desafie. Expire para a mesma contagem. Se você quiser relaxar ainda mais, estenda a expiração. A natureza é simples, mas sutil, e seu corpo responderá a isso e se você tiver um monitor de variabilidade da frequência cardíaca, se tiver um oxímetro de pulso, veja o que acontece com sua frequência cardíaca. Veja o que acontece com a variabilidade da frequência cardíaca quando você diminui a velocidade e respira num ritmo. Isso afeta como pensamos. Afeta os centros emocionais no cérebro. Então, isso afeta o corpo inteiro. Claro que afeta. estar respirando é a nossa necessidade biológica mais básica. E por que você acha que adotamos esse outro estilo de vida já sabendo disso há 40, 60 anos atrás, centenas de anos atrás, é apenas para mudar a sociedade ou alguma coisa assim? Bem, parte disso é anatômico. Nossos rostos mudaram fundamentalmente como estávamos falando há pouco. Isso tem a ver. Portanto, mesmo se você se concentrar na respiração saudável à noite, você tem apneia do sono, está roncando porque nossos rostos mudaram. Parte disso é ambiental. Se você pensar no que aconteceu na Era Vitoriana, as pessoas começaram a usar espartilhos, certo? Coletes realmente apertados, cintos muito apertados. O que acontece quando você faz isso? Você não pode respirar. Acrescente a isso a poluição. Adicione a isso os alérgenos. Adicione a isso o estresse. Acrescente a isso que está trabalhando em um escritório onde você está em uma cadeira como esta e você está estressado e não pode respirar fundo mesmo se você quiser. E você tem esse coquetel perfeito de doenças. E se você não acredita em mim, veja o que aconteceu com as pessoas nos últimos 50 anos. Do IMC à asma, a DPOC. Quero dizer, as coisas estão fora de controle. E é tão comum agora que as pessoas pensem, oh sim, eu ronco, minha esposa tem apneia do sono, eu durmo em outras salas. Não há nada normal nisso. Qual a melhor maneira de você combater a apneia do sono? Realmente depende de onde está a sua apneia do sono. Nasofaringe, hipofaringe, de orofaringe. Para muitas pessoas isso é um problema e não estou dizendo a todos, nunca diria isso. Algumas pessoas precisam realmente de cirurgia. Mas então, temos esse músculo e é a nossa garganta e todos esses tecidos moles na parte de trás da boca. Quando você apenas come alimentos macios, que representam 95% da dieta de hoje, mesmo que é considerado saudável, iogurte, aveia, abacate, tudo isso é macio. Todas essas áreas ficam flácidas, como qualquer outra coisa. Seria um treino para a boca, é? Você precisa trabalhá-los. Portanto, existe todo esse novo ramo da ciência chamado terapia miofuncional, onde eles têm crianças e adultos fazendo exercícios com as línguas. Este é um músculo extremamente poderoso, certo? E se não estiver funcionando bem, vai ficar flácido. Você mesmo já teve apnea do sono? Não muito. Ronquei por um tempo, anos e anos atrás. Estou surpreso porque tive extrações, tive todos os outros problemas, mas eu tinha numerosos problemas respiratórios. Eu estava malhando o tempo todo, comendo todas as comidas certas, eu estava surfando, estava no box, dormia oito horas, continuava pegando pneumonia, continuava tendo bronquite, chiando. E as pessoas me diziam assim, é, você está ficando velho, é assim que é. E eu disse, não acredito nisso. Então, quando eu realmente aprendi sobre o que aconteceu com as nossas vias aéreas, basicamente na de todo mundo, e depois que você entende o que aconteceu, pode descobrir maneiras de consertá-las. Portanto, para pessoas com apneia leve ou moderada do sono, e qualquer um pode procurar esse estudo online, há esses exercícios faríngeo-oral. Não vou fazê-los agora, porque eles parecem muito estranhos, mas eles tiveram um efeito significativo no ronco e apneia do sono. Trabalham a sua boca. Por que não? É grátis, né? Como se chama isso? Exercícios? Exercícios faríngeo-oral. Vou te mandar uns links. Ok, eu tenho que ver isso. Tem um benefício de praticar a respiração através de uma narina, depois outra, para o cérebro, para a memória, saúde. Isso vale a pena? Sim, e se alguém não estiver dirigindo, acho que você poderia fazer isso dirigindo. Mas você pode simplesmente pegar um dedo ou polegar ou o que quiser. E basta bloquear a narina direita e respirar pela narina esquerda. Então, inspire e exale pela narina esquerda. Há cerca de 20 anos de estudos mostrando que quando você respira por este canal, diminui a pressão arterial. Sua frequência cardíaca diminuirá e você estimulará mais o lado criativo do cérebro, o lado direito do cérebro. Agora, ao inalar pela narina direita, tem o efeito oposto. Isso estimula você. A pressão arterial sobe, a frequência cardíaca aumenta. Portanto, há essas coisas na yoga chamada respiração alternativa na narina que você usa esses canais diferentes para provocar humores diferentes ou colocá-lo em estados diferentes. E com que frequência a gente tem que praticar isso? É um minuto por dia? Isso é cada vez a três horas? É uma hora inteira? Alguns segundos? Qual o melhor processo? Você não deveria ter de praticar nada. E digo isso porque, voltando ao tema, não devemos ter que nos concentrar em nossa dieta ou exercícios. mas a era moderna está exigindo que o façamos. E o que eu quero dizer com isso em relação ao seu nariz? Suas narinas são cobertas com tecido erétil. E esse tecido erétil incham e flaceiam, assim como o tecido erétil você sabe onde. Então, nossos narizes ao longo do dia, isso me surpreendeu quando eu aprendi isso em Stanford, uma narina abrirá naturalmente por cerca de meia hora a três ou quatro horas, e depois fechará suavemente e a outra abrirá naturalmente. O dia todo? O dia inteiro. Isso está acontecendo, né? Está voltando. Às vezes, ambos são abertos. Então, os dois. Então, o seu corpo... É como quando você tem um congestionamento. Às vezes, é de um lado. É como se saísse pelo outro nariz. Cinco horas depois, você fala, por que está rolando? Este é o ciclo do nosso nariz que nossos corpos naturalmente fazem. E se você pensar em como respirar o ar através dessas diferentes narinas afeta a nossa fisiologia, nos afeta mentalmente, que coisa fantástica que nossos corpos estão pisando no acelerador, puxando os freios. Louco! Vai e volta. Então, se você está respirando pela boca, como esse cara, você não recebe nada disso. Zero. Uau! É como noite e dia na natureza como uma narina, depois como as ondas entram quando voltam. É como permitir que a natureza aconteça dentro da sua cavidade nasal que afeta o resto do seu corpo e mente. E isso é fascinante. Você sabe com que frequência isso acorda, muda cada poucas horas? Varia de 30 minutos a 3 ou 4 horas. E quando você sabe disso, agora minha direita está mais obstruída do que minha esquerda, minha esquerda é muito mais aberta. Os iogues antigos acreditam que todos os humanos compartilham os mesmos padrões. E eles estudaram algumas décadas atrás onde olhavam para as pessoas e os avaliavam como estavam respirando por todo o nariz. E quando a lua estava mais forte, durante uma lua cheia e durante uma lua nova, todos eram sincronizados. Como é? O que você quer dizer? Uma arena está entupida para todos quando a gente está numa lua? Isso. Ah, você é louco. Mais estudos precisam ser feitos. Claro, este é um estudo. Mas é por isso que incluí isso. Esse material parecia insano para mim, mas está lá na biblioteca do Instituto Nacional de Saúde. Isso é fascinante. E há quanto tempo você pratica essa nova maneira de respirar? As pessoas pensam que desde que escrevi esse livro sobre respiração, eu sou um grande respirador. Eu sou fera. Não. Sou um jornalista científico e tento ter uma visão objetiva disso. Sim, peguei alguns truques dos especialistas no campo, dos quais me senti completamente transformado. mas eu não sou um guru a ser divulgado. Você tem esse problema, respire dessa maneira. Existem outras pessoas que fazem isso muito bem. Dito isso, novamente, essas coisas são fáceis. Isso não exige que você vire quieto, não exige que você se torne vegano, não exige que você corra 10 milhas por dia. Nós carregamos nossa respiração conosco o dia todo e podemos focar nessa respiração e verá benefícios instantâneos ao fazer isso. a ciência é muito clara. Você já viu através de pesquisas e das ciências pessoas aplicando essa nova maneira de respirar? Acho que é a maneira antiga, né? Que as pessoas são capazes de fazer coisas como curar a asma ou outros problemas por meio de técnica de respiração saudável? Eu conversei com dezenas, dezenas e dezenas de pessoas, pessoas que tinham asma há 50 anos, que estavam em broncodilatadores, esteroides orais. Se você permanecer em esteroides orais por muito tempo, ele começa a impactar em seus ossos e é por isso que aumentou o risco de osteoporose, doenças autoimunes. Quero dizer, piora a asma. São más notícias. E novamente, isso não é controvérsia sobre isso. Mas o que fazer? Você não pode largar essas coisas porque morrerá de um ataque de asma. Então, essa história foi escrita no New York Times sobre como alguém, ele era um luthier de violinos em Vermont, Ele apenas começou a respirar dessa maneira diferente, respirando dentro de suas necessidades metabólicas, em vez de respirar demais. Asmáticos sobre-inspiram o tempo todo. Eles respiram pela boca. Ele foi capaz de se livrar dos esteroides orais que utilizava há décadas e ele estava indo de 20 bombas de broncodilatadores para, eu acho, dois por dia. Eu li isso no New York Times, então não é um jornal superficial e eu disse, o que está acontecendo aqui? Então passei meses e meses conversando com os principais pesquisadores deste campo e muitas pessoas pensam que a asma é algo hereditário, nada a fazer, é uma doença incurável, não posso fazer nada a respeito, que tem que ficar com essa droga para o resto da vida. Isso não é verdade. Veja o que diz a literatura científica, veja essas pessoas que fizeram estudos na NIH sobre a asma e respiração e que grande impacto isso teve. Quero que fique perfeitamente claro que não sou médico, não sou um terapeuta respiratório, não estou dizendo vá buscar seus broncos dilatadores, não, estou dizendo que você deveria se tiver asma explorar como a respiração pode ajudar a beneficiá-lo, que isso pode ajudá-lo a contornar os sintomas, mas não faça nada por esse conselho. Acabei de colocar esse grande rótulo lá. E o que você diria que são algumas práticas recomendadas de pesquisa quando a gente está com o nariz entupido, por exemplo, como a gente pode respirar pelo nariz por cinco dias por qualquer momento, qual a estratégia quando você não pode fazer isso? Então, algumas pessoas têm os seus narizes realmente muito complicados e precisam de intervenções cirúrgicas, com certeza. Mas para a maioria de nós, inclusive eu, eu era um candidato perfeito para a cirurgia, tá? Quebrei esse nariz cerca de quatro vezes no basquete surfando. Estou bem lesado, mas queria ver o que o meu corpo poderia fazer. E pude restaurar muitos desses danos através da respiração para abrir essa passagem. Então, um belo truque se você estiver congestionado é exalar e prender a respiração. Segure suas narinas e mova a cabeça para frente e para trás. Mova a cabeça para cima e para baixo até sentir uma necessidade significativa de respirar. Então, expire calmamente pelo nariz e inspire novamente. Espere cerca de 45 segundos a um minuto e faça a mesma coisa novamente. O que você está fazendo é aumentando essas moléculas mágicas de dióxido de carbono que é um vaso dilatador que ajuda a abrir o nariz. Há muitos tutoriais no YouTube sobre isso e são gratuitos. Então, primeiro fecha o nariz, depois expirar e expirar e depois fechar o nariz. Expire e tape o nariz. Entendi. Tira o A primeiro, depois fechar o nariz, sobe e desce de um lado para o outro e depois expira mais ou menos desse jeito, né? Você pode inspirar através do seu nariz a partir disso. Se ainda estiver congestionado, fique muito calmo quanto a isso. Apenas inspire calmamente e tente novamente. Patrick McKeon, que fez essas coisas há 20 anos, tem muitos tutoriais gratuitos no YouTube. A pesquisa dele parece muito fascinante. Esse cara é alguém que teve asma grave, problemas graves de saúde, não estava recebendo ajuda de ninguém. Ele descobriu como respirar. Agora, ele tem zero sintomas de asma e está ensinando milhares de asmáticos o que fez. Ele era um cara de negócios. Ele não tinha intenção de fazer isso e sua vida deu uma guinada neste mundo. Ele é científico. Ele é um ótimo praticante. Ele se curou através disso. Então, vale a pena ouvi-lo. E para aqueles que lutam com extrema ansiedade e ataques de pânico também, parece que as pessoas estão lidando com muita ansiedade e ataques de pânico. Qual a maneira mais fácil de se acalmar usando a respiração que você já descobriu? Desacelere sua respiração. Tem um estudo a respeito realizado há 10 anos, um estudo do NIH de Alicia Murat na Universidade Metodista do Sul. Ela foi para Harvard e Stanford reuniu um monte de pessoas diferentes que sofriam de pânico. E ela apenas os fez desacelerar a respiração e aumentar seus níveis de CO2. Eu sei que continuo dizendo CO2, mas isso é isso, pessoal. E algo como 96% dessas pessoas, um ano após a conclusão do estudo, disseram que foram muito aprimoradas ou muito melhoradas. A maioria delas parou de ter ataques de pânico. Porque o que acontece quando estamos em pânico? Estou sentado aqui com você e, oh, me sinto claustrofóbico. Quanto mais vocês respirarem assim, mais vai exacerbar e acelerar esse ataque. Portanto, quando você perceber que esse pânico está vindo, pare e respire fundo. Pare e respire devagar e com leveza para os pulmões. Controle seu corpo e sua respiração. Isso tem um efeito muito profundo nas pessoas. E, novamente, esse estudo foi publicado no principal jornal científico. Está disponível para todos. Acho isso tão bizarro e devo mencionar que meu sogro é pneumologista. Meu cunhado é um médico. Sou um grande fã da medicina ocidental. Mas é tão bizarro que as pessoas com pânico, pessoas com asma, ninguém está percebendo se está respirando certo. Eles recebem essas pírolas e pós e os colocam em seu caminho. E a ciência é muito clara sobre essas coisas. Pode ter um efeito realmente profundo. Existem alguns pensamentos ou, quando a gente está em pânico, estressado, em um momento de fuga, a mente que a gente influencia na respiração ou a respiração influencia na mente? Ótima pergunta. Acontece nos dois sentidos. O que você está pensando vai influenciar como você está respirando. mas o maravilhoso é que às vezes você não pode assumir o controle desses pensamentos, certo? Você fica nervoso, você não pode desligar isso. Mas você pode assumir o controle de sua respiração. E 80% das mensagens vem do corpo para o cérebro, não do cérebro ao corpo. Então, apenas permitindo-se pensar o que você quer pensar, diminua a velocidade da sua respiração para a maneira como você respira quando está calmo e começará a transmitir mensagens calmantes a seu cérebro. Basta assumir o controle desses estados. E isso é algo que Huberman está estudando há anos em Stanford com o nervo frênico e a maneira como o diafragma se move. Como esse diafragma se move afetará os sinais que seu cérebro recebe e isso afetará como vai processar as coisas. E como o diafragma se move? O diafragma é esse músculo incrível que fica embaixo dos pulmões. Os pulmões não se inflam e esvaziam sozinhos. Eles precisam de algo para fazer isso. Então, temos esse músculo incrível. Parece um paraquedas ou um guarda-chuvas que, quando inspiramos, esse diafragma move para baixo e, quando exalamos, esse diafragma move para cima. Portanto, esse movimento rítmico do diafragma funciona como uma bomba. Alguns pesquisadores disseram que o coração é uma bomba secundária, o diafragma é a bomba principal. Então, quando o seu diafragma está assim, ele está enviando sinais de pânico para o seu cérebro. É como um alerta vermelho, as coisas estão ruins. Mas, se seu diafragma estiver assim, isso estará enviando sinais calmantes. Entendi. É quase como se você pudesse estar estressando em sua mente, mas no momento em que você começa a desacelerar a respiração, isso vai enviar um sinal de volta para a mente de que as coisas estão melhores, você não precisa se estressar muito, você pode controlar isso. Adivinha o que os Navy Seals fazem antes de irem para alguma missão do Black Ops? Coisa realmente intensa. Eles começam a respirar em um padrão de caixa. Inspiram em quatro, seguram quatro, expiram em quatro, seguram quatro. Quatro inalando, segure quatro. Imagine uma caixa. Se você olhar para o que está acontecendo lá, você está em um quarto, mas está segurando ou expirando por três quartos do tempo. Então, quanto mais você segura e quanto mais você expira, mais você vai provocar esse parassimpático, essa resposta calmante. Então, esses caras não vão dormir, certo? Eles estão tentando se concentrar para serem os maiores durões no planeta e cuidar dos negócios de uma maneira eficiente. Eles não podem ter seus cérebros em todo lugar. O que você está dizendo? Pânico? Eles não podem entrar em pânico se não serão mortos. Portanto, essa é uma técnica que qualquer um pode usar. Quero dizer, a grande maioria de nós não estará nesse cenário, mas podemos respirar da maneira que eles respiram e que tantas outras pessoas fazem para concentrar nos pensamentos, para tirar proveito de nossa respiração, para assumir certos estados, ansiedade ou raiva. Você pode explicar por que o diafragma às vezes é chamado de segundo coração? O diafragma, como disse, é essa grande bomba. É quase como se o coração fosse uma bomba de poço, certo? E está apenas fazendo todo outro trabalho, apenas o trabalho adicional. Mas o diafragma é enorme e enquanto você está entrando e saindo, está bombeando sangue, está ajudando a bombear sangue, mas faz outra coisa. Muitas pessoas veem a respiração como apenas um ato bioquímico, entrando oxigênio e saindo CO2. É um ato biomecânico. Portanto, quando o diafragma diminui, ele também massageia suavemente os órgãos, o que nos ajuda a circular mais fluido linfático. Portanto, é a bomba para o linfonodo. Portanto, tudo no corpo deve estar se movendo. Você pode pensar sobre isso como um lago que fica gosmento e muitas coisas começam a crescer nele, porque ainda é água. Não é isso que acontece com um rio. E nossos corpos querem agir como um rio. não gostam de coisas estáticas por muito tempo. É aí que ocorrem os problemas. E o que é melhor para o seu corpo e saúde? Respiração do peito, respiração do inferior da barriga, onde é que está o diafragma, tá? Entre os dois, é uma mistura de... de ambos. Muitos de nós estamos respirando no peito ao longo do dia. E quando respiramos no peito, isso está associado a uma respiração simpática, ou de luta, ou fuga. O que acontece quando você fica com medo? Mas em vez disso, as pessoas estão fazendo isso o dia todo. Então, quando você respira assim, uma resposta simpática é incrível. É isso que manteve nossa espécie viva. Ela nos concentra, muda o sangue de órgãos menos importantes para o coração e os músculos esqueléticos, para que possamos lutar ou possamos correr. Mas isso deve estar apenas nesse estado por curta quantidade de tempo. Portanto, se permanecermos nesse estado de respiração do peito simpático por muito tempo, estamos cortando outros órgãos e vários problemas podem acontecer nesses órgãos por causa disso. Não vou descer a lista de lavanderia aqui. Apenas confie em mim. Para responder a sua pergunta, você quer respirar levemente, fluidamente e profundamente. Isso não significa que você precisa apenas fazer um fôlego e empurrar seu estômago. Isso significa que você deve estar respirando pelo nariz, as respirações nasais são mais profundas. Elas vão para os lobos inferiores. No fundo dos pulmões é onde temos a maior perfusão de sangue. Então, é aí que a troca de oxigênio pode acontecer com muito mais eficiência. Portanto, leve, lento e profundo. É assim que devemos respirar. E menos? Normalmente, você diria respirar alinhado com suas necessidades metabólicas. Mas estou dizendo para a grande maioria, menos é que é o seu metabólico. E é verdade que os pulmões ficam menores quando a gente envelhece e, se sim, as práticas de respiração podem impedir que isso aconteça com mais velocidade? Olha, entre os 30 e 50 anos de idade, você perderá cerca de 15 a 16% de sua capacidade pulmonar. Uh, isso é péssimo. Aos 50 anos, cai muito, muito rapidamente. Esse é o problema. Isso é horrível. Há boas práticas por trás disso e eu vou pressioná-lo e depois vou inspirá-lo com factoides. Portanto, o problema é que nossas costelas ficam muito menos flexíveis. Nossos intercostais ficam menos flexíveis. Mas o que é ótimo nisso é que você pode reverter esse dano. Adivinha o que a yoga faz? Eu vou fazer com que você alcance seu braço assim. Respire neste pulmão e seja flexível. E agora, respire neste pulmão. Portanto, a yoga está essencialmente nos permitindo não apenas manter nossa capacidade pulmonar, mas aumentar. Eu trabalhei com mergulhadores que dobraram sua capacidade pulmonar. Dobraram. Um homem adulto médio tem pulmões de 6 litros. Esse cara tinha 12. Então, eu acho que ele tinha. Ele era absurdamente grande. Não vou dizer exatamente dobrado. Talvez 40, 70% maiores. Portanto, não é incomum aumentar sua capacidade pulmonar 30%, incluindo esses exercícios. respirando corretamente e especialmente quando envelhecemos. Isso é muito importante. Não queremos descer essa entropia. Queremos, pelo menos, sustentá-la. Se pudermos aumentar, ótimo. E quais são os benefícios de aumentar a nossa capacidade pulmonar? É o mesmo benefício que ter um tanque de gasolina maior em seu carro. Se você está atravessando o país, deseja parar e encher a cada hora ou você quer parar e encher a cada 6 horas. Portanto, por ter pulmões maiores, permite respirar menos e obter mais oxigênio com essa respiração. É sobre ser eficiente. Então, quando estamos respirando mais devagar e quando estamos respirando profundamente em nossos pulmões, com nossas necessidades metabólicas, nosso coração pode funcionar muito mais suavemente. Não estamos sobrecarregando. Quando estamos respirando o dobro da quantidade em nosso peito, sinta sua frequência cardíaca quando fizer isso. O coração odeia isso. Por que você quer sobrecarregar seu coração? Deveria estar apenas fazendo o que precisa fazer, não compensando seus maus hábitos. E é isso que essa maior capacidade pulmonar, a respiração mais suave, permitem que você faça. Existe algo que você aprendeu e que médicos ou cientistas estão dizendo que é especial para a gente, como humanos, praticar e a gente não pratica? Por exemplo, eu sei que o açúcar é horrível, sei que é a raiz de todo o mal no corpo, é o desenvolvimento de cânceres e... Mas eu amo muito açúcar. Você sabe, eu sou o melhor nisso, mas eu sei o quão horrível isso é para mim. Eu sou bom em equilibrar, mas eu ainda amo açúcar. Tem algo que você fique, essa coisa que eu nunca devo fazer, mas eu acabo fazendo e é um hábito? Bem, você está falando com o cara que acabou de ter um grande pedaço de chocolate antes de entrar no ar. Ainda bem que você não está comigo agora, porque eu estaria compartilhando isso com você. Estou com você nisso. Eu acho que é um pouco irônico. Em muitos círculos de bem-estar, as pessoas estão tão estressadas em fazer a coisa certa o tempo todo que são infelizes. Para mim, o objetivo do bem-estar é viver uma vida mais feliz e mais longa. Então, por que você quer gastar todo o seu tempo se batendo por comer um pedaço de chocolate ou beber uma cerveja? Então, eu acho que a moderação é fundamental. Essas práticas respiratórias, como o método Wim Hof e Sudarshan Kriya, foram consideradas muito eficazes para pessoas com problemas autoimunes, asma, ansiedade e depressão. Mas, respirando apenas de forma lenta e fácil, há muitos benefícios nisso. Psicólogos e psiquiatras também usaram isso para pessoas com ansiedade e depressão. Então, tendo dito isto, desde que você tenha essa base de respiração saudável, assim como a dieta, desde que você tenha uma base onde você está comendo muitos vegetais, você não está comendo muito carboidrato altamente processado ou não muito açúcar, você pode comer um pedaço de bolo, pode beber uma cerveja, pode tomar um copo de vinho e tudo bem. A mesma coisa com a respiração. Se você está rindo muito e está saindo da sua boca, quem lhe diria que é uma coisa ruim, certo? Estou falando sobre o hábito, a respiração habitual, os 90% do dia até 80% do dia. Se você aderir a hábitos saudáveis por lá, terá um efeito positivo e ajuzante na sua saúde. E a ciência, os estudos e os dados realmente nos mostram isso. Eu estava apenas tentando praticar isso enquanto eu via você. Existe uma maneira de se comunicar e falar, mas também respirar pelo nariz enquanto você está tendo um longo discurso por uma hora praticando respiração pelo nariz ou do nariz enquanto a gente está falando. Nem tenho certeza se é possível. Tem, mas é muito estranho. Eu vou te dizer o que quero dizer com isso. Quando eu estava conversando com esses terapeutas respiratórios, algumas dessas pessoas ao telefone pensei que tinham algum problema no cérebro porque falavam essas frases muito fluidamente e continuavam falando e falando e de repente ficavam em silêncio e faziam e depois continuavam a falar, falar, falar mais um pouco. Não é natural. Se eu fizesse isso em uma entrevista de rádio ou com você seria um desastre. Então, como você pode ver, estou respirando pela minha boca, certo? Estou tentando respirar pelo nariz quando estou ouvindo, mas esses não são hábitos de respiração saudáveis, mas estou ciente disso. E para que quando estou fora dessa ligação eu possa fechar a minha boca e respirar pelo nariz o resto do tempo. Então, para responder a sua pergunta, existe uma maneira adequada de fazer isso, mas boa sorte com seus amigos. A menos que sejam todos especialistas e façam... Olha, conversei com círculos de pessoas, as conversas são realmente viajantes. Está começando a entender como tipo... É como se alguém lhe desse o óxido nitroso. Eu sabia que o óxido nitroso voltaria a isso. É hilário. Tem alguma evidência até agora se o treinamento de respiração pode ajudar a combater ou reduzir sintomas de gripe ou covid ou qualquer outra coisa assim que seja afetando o sistema imunológico e enfraquecendo a gente. Acabei de conversar com o doutor Hanscom sobre isso, que estuda como diferentes hábitos podem ajudar a defender melhor nosso corpo contra a covid. Eu não acho que ele esteja muito de acordo com essa coisa de imunidade de rebanho. Ele disse que nossa melhor linha de defesa somos nós mesmos. E assim, eles analisaram como a respiração desempenha esse papel na inflamação. Então, a inflamação está para trás. Me mostre os 10 principais assassinos do mundo e eu garanto que a inflamação está por trás de 90% ou até 95% deles. Então, como respiramos afeta a inflamação. Se estamos estressados agora e você sabe como fizemos aquele exercício de respiração pesada e você sentiu alguma dormência nos dedos, isso é inflamação. Isso é sangue que não está chegando a essas áreas. Portanto, nossas artérias estão ficando inflamadas. Por isso, é mais difícil para o sangue irrigar esses lugares. É isso que é. Então, respirar absolutamente desempenha um papel nisso. E também devo observar que houve uma tonelada de pesquisas investigando a respiração nasal e como essa é a sua primeira linha de defesa contra o COVID. Para com isso. O nariz não apenas filtra patógenos, bactérias e vírus, mas o Dr. Luiz Ignarro, que ganhou o Prêmio Nobel nos anos 90, descobriu que a liberação de óxido nítrico interage diretamente com o vírus para matá-lo. Não pode ser. Verdade. É isso que acontece quando a gente respira pelo nariz? Respirando pelo nariz o tempo todo. Para dentro e para fora. Não é apenas essa filtragem, porque temos cabelos nasais, temos cílios, como temos todas essas outras estruturas. Mas a liberação desse óxido nítrico, a primeira rodada é o SARS. Como há 14 anos, eles exporiaram células de mamíferos ao óxido nítrico e essas células viveram muito mais e não é coincidência. Existem 11 ensaios clínicos nesse momento, ministrando em pacientes, adivinhem, óxido nítrico para ajudá-los a derrotar a COVID e derrubar os sintomas do COVID depois que isso acontecer. Produzimos óxido nítrico nos nossos narizes. Então, a gente não produz pela boca. Nós o produzimos em todo o corpo, mas temos uma perfusão muito maior através de nossas narinas. Nossa boca não está produzindo nenhum óxido nítrico. Então, se você cantarolar e se você cantarolar de vez em quando, aumentará seu óxido nítrico 15 vezes. Peraí, então, cantarolando por quê? Você só está fechando a boca e respirando pelo nariz? Isso libera mais óxido nítrico, as suas vibrações. Eles descobriram isso há 10 ou 12 anos e houve até um pequeno estudo em que esse cara tinha sinusite crônica. e ele cantarolou em um horário prescrito quatro vezes por dia e conseguiu limpar o nariz. Não acredito. Não estou dizendo que isso vai funcionar para todos, mas estou dizendo que a ciência está lá. Verá que o óxido nítrico interage diretamente com patógenos para matá-los, ok? Esse é o nosso trabalho. É um vaso dilatador, faz parte do que faz. Uau! Lembre-se, também é Viagra. Quando alguém toma Viagra, eles liberam mais óxido nítrico, o que permite, você sabe, o que ia acontecer, sabe onde. Então eles liberam, quer dizer que eles estão tirando do corpo e estão lançando dentro do corpo? Eles estão liberando mais óxido nítrico. Ele estimula a liberação de mais óxido dentro do sangue. Isso mesmo. É, você na verdade não está expirando óxido nítrico, né? Você está expirando carbono, né? Você respira de óxido de carbono. Isso mesmo. é realmente difícil cantarolar e inspirar. Eles estavam olhando para um zumbido e a expiração. E também é importante observar que o óxido nítrico tem uma disponibilidade biológica de cerca de 2 a 6 segundos. Então, você precisa continuar produzindo. E é por isso que você precisa constantemente. Isso realmente ajuda a respirar constantemente pelo nariz. Não apenas, vou respirar pelo nariz por 5 minutos e lutar contra a COVID. Não, isso é algo que você precisa fazer o tempo todo se quiser tornar seu nariz um lugar muito violento para os vírus morarem. Eu argumentaria, comece com a respiração pelo nariz, tome vitamina D e C. Digamos que a nossa boca está fechada 90% do tempo. Esperançosamente, ao longo do dia, você está dormindo de boca fechada. Você sabe que é interessante que quando eu comecei a dormir de boca fechada eu parei de roncar. Você não pode roncar de boca fechada. Você pode tentar compensar, mas não é algo que você faz naturalmente. É como se seu corpo aprendesse a respirar pelo nariz em oposição de ter sua língua na boca. Você pode roncar quando tiver problemas com sua nasofaringe. As pessoas podem, algumas pessoas podem fazer isso, mas para muitas pessoas simplesmente fechar a boca à noite pode abrir as vias aéreas e você não roncará. É isso, fecha a boca. E aí você para de roncar a maior parte do tempo. As mães dizem essa porcaria há 300 anos. Sente-se ereta e fecha a boca. Talvez elas estivessem certas. Eu sei. É interessante quando eu fui para a Índia há quatro anos para estudar meditação praticando ciclo de respiração também. Eles estavam dizendo que a ciência por trás de cada uma das razões pelas quais a gente estava cantando por um período de tempo porque a gente estava respirando pelo nariz digamos por dois segundos e aí você expira por quatro segundos então você dobra a respiração na expiração e eles estavam dizendo que era isso que a gente estava fazendo na prática e acontece há milhares de anos na Índia. Mas eles estavam encontrando ciência que apoia as razões pelas quais essa coisa é valiosa então eles estavam me dizendo que quando você cantarola libera mais óxido nítrico né? É isso que se chama? É isso sim. E ajuda a liberar e defende contra doenças e todas essas coisas diferentes. Então é fascinante que as pessoas façam isso há milhares de anos e só agora a ciência está estudando isso. bem, pensem em orações. Houve um estudo realizado há cerca de 20 anos onde eles analisaram o ciclo de orações católico da Ave Maria do Rosário e olharam para o Mani Padme Hum uma dessas orações budistas muito famosas. Cada uma dessas orações exige que você recite uma frase que levaria cerca de 6 segundos. Então, você só está expirando quando está recitando quando está vocalizando sempre exalando e depois foi cerca de 6 segundos para inspirar. Portanto, tem várias orações com Sataná, Má e a mesma coisa exatamente. Todas essas orações nessas diferentes culturas tinham a mesma frequência respiratória ligadas a ela. E acontece que essa frequência respiratória você não precisa orar para fazer isso. Pode, e isso é ótimo. Mas apenas respirar nesse ritmo aumentará o oxigênio para o seu cérebro e isso diminuirá sua frequência cardíaca aumentará a circulação e os sistemas do seu corpo entrarão nesse estado de coerência. E você pode ver isso com variabilidade da frequência cardíaca. Todas essas linhas que são desarticuladas de repente se tornam essas belas ondas senoidais. E este é o seu corpo realmente trabalhando com eficiência de pico. Então, se você olhar para o zumbido também adivinha o que acontece quando você vai hummm Todas essas orações nem todas elas muitas orações em diferentes culturas incorporam elementos do zumbido e todos fazem a mesma coisa. Cantando, cantarolando acho que você está dizendo que quando você respira pelo nariz ele libera mais óxido nítrico no sangue você tem que continuar fazendo isso, né? Como se você fizesse isso por cinco minutos e vai estar lá o dia inteiro você precisa continuar fazendo isso o tempo inteiro, né? Está correto mas se você está por exemplo digamos que você está exposto a alguém e eles estão tossindo e eles parecem doentes seria um bom momento para respirar pelo nariz para cantarolar, certo? Para se afastar deles porque se esse óxido nítrico durar tanto tempo é o momento em que o vírus entra que pode entrar em seu corpo e deixá-lo doente então esse seria o momento em que você realmente gostaria desse plugue extra de óxido nítrico e assim seu corpo não está liberando quando você respira pela boca mas ele libera quando você respira pelo seu nariz o óxido nítrico é liberado em várias áreas do corpo mas não é liberado especificamente na boca então você obtém seis vezes mais óxido nítrico respirando pelo nariz e você está falando isso o dia inteiro está constantemente aumentando o seu sistema imunológico você eu suponho que você esteja constantemente otimizado em relaxamento você está menos estressado ao fazer tudo isso constantemente não é? tudo o que você está dizendo afeta a sua função do sistema nervoso afeta seu cérebro afeta sua bioquímica quero dizer eu posso continuar e quanta mudança você fez na sua vida desde que pesquisou isso você sente que está 50% melhor você sente que você está 80% melhor como é na sua vida pessoal no seu estilo de vida bem eu queria abordar é muito fácil dizer às pessoas como respirar bem outra coisa é ensiná-las porque elas precisam respirar bem ou o que está fazendo com o seu corpo então foi nisso que eu realmente tentei me concentrar no livro porque fiquei frustrado quando comecei essa pesquisa anos atrás encontrando todos esses livros de yoga com 400 técnicas de respiração como esses nomes malucos é tipo legal por onde eu começo o que está fazendo então como realmente foi a parte mais fácil mas o que eu queria abordar além das práticas de leitura é como ampliar minhas vias aéreas como parar de chiar como parar de ter bronquite e pneumonia então o que significa ter vias aéreas maiores você quer dizer sua boca você quer dizer a garganta estou falando da orofaringe nas costas então a garganta todos esses tecidos moles mas fiquei curioso para ver se você consegue expandir sua boca então fizemos um trabalho muito bom em nossa cultura de tornar pequenas bocas menores você é um ótimo exemplo exatamente agora estou expandindo através do aparelho para ampliar e para não cortá-lo que é fascinante porque eles originalmente iriam diminuir e fazer um fechamento de lacuna e eu fico tipo me sinto abençoado porque por 20 anos eu tinha 8 dentes quer dizer eu tinha 4 dentes desaparecidos e eu sou meio abençoado porque eu não recebi o aparelho se eu tivesse colocado o aparelho imediatamente eles teriam fechado e empurrado meus dentes para trás então e aí meu ortodontista disse se a gente fizer isso a sua língua vai pressionar contra os dentes e vai poder prejudicar sua fala você não tem vias aéreas ele diz a gente vai precisar expandir sua boca e colocar implantes e eu fiquei tipo porque tirou meus dentes se você vai colocar dentes falsos de volta lá mas é uma bênção porque agora a gente está expandindo isso e eu espero que isso afete minha saúde por muitos anos de maneira positiva com isso bem pense apenas na física aqui tendo uma boca maior tendo mais espaço há mais espaço para a língua se deitar naturalmente no palato superior em vez de destacar as laterais como acontece com a minha porque minha boca estava encolhida você terá mais espaço para respirar então claro que você é eu acho que é tão bizarro que há tantos anos estamos encolhendo a boca e agora estamos tipo talvez não seja a melhor ideia talvez devêssemos ampliá-las então eles estão nos fazendo entrar e sair eu fiz a mesma coisa em que tinha visto tantos estudos de casos de pessoas que usaram esses dispositivos elas apenas ou usavam à noite o que abriu gentilmente o palato superior portanto existe se você tiver um polegar limpo não faça isso com o polegar sujo de covid mas você pode colocá-lo no teto da boca e há uma rachadura há uma sutura ok? essa rachadura pode abrir em praticamente qualquer idade e aumentar naturalmente é assim que quando nascemos como bebês nossas cabeças são tão grandes e em seguida elas dobram de tamanho você pode sentir todas essas rachaduras na sua cabeça agora elas se abrem e eu usava esse dispositivo para ajudar a expandir meu palato superior e ganhei cerca de 15 a 20% de aumentos nas vias aéreas em um ano também fiz uma tomografia computador você viu a boca expandir em um ano também fiz uma tomografia computadorizada havia um movimento muito mais suave da boca a boca provavelmente se expandiu cerca de 3 ou 4 sim mas apenas por ter isso isso também estimulou algum estresse de mascar por isso funcionou esses tecidos traseiros e os tecidos traseiros se abriram e subjetivamente posso dizer que nunca estive respirando tão livremente eu não sabia que podia respirar dessa maneira então muitas pessoas não precisam expandir sua boca a menos que tenham passado pelo que passamos mas elas podem fazer esses exercícios orofaringeus e podem ter melhorias significativas na saúde das vias aéreas isso é algo que você veste é uma coisa que você pressiona a gente toda é sim eu recebi centenas de e-mails de pessoas dizendo quero fazer isso isso vai resolver minha asma quero fazer isso isso vai resolver meu câncer somos todos diferentes isso funcionou para mim não estou dizendo que vai funcionar para você mas digo que exercitar sua língua não tem efeitos colaterais nem ruins nisso um exercício de língua que todo mundo pode fazer não eles parecem grotescos eu não vou fazer isso aqui tudo bem o menos louco ok vai lá então antes de tudo esse foi um retentor que coloquei no topo da minha boca isso estimulou o estresse de mascar e abriu com muita delicadeza o teto da minha boca porque era tão pequeno por tanto tempo então exercícios orofaringeus aqui está o mais fácil você vê como eu vou contornar isso está apenas fechando sua boca você quer que sua língua esteja sempre no teto da boca você não quer que ela fique lá embaixo deslizando nos dentes o tempo todo no geral sim sério você quer segurar gentilmente naturalmente fazendo isso os dentes da frente quase devem estar tocando se os dentes da frente são levemente tocantes tudo bem então você notará quando sua boca está fechada e a língua está no topo da boca a língua sobe as vias aéreas se abrem se você abrir a boca a língua balança para trás e as vias aéreas ficam menores então se você está constantemente fechando a boca não consigo demonstrar completamente fechando a minha boca enquanto estou falando com você então essa é a coisa número um que você pode fazer depois disso você pode fazer algo que um terapeuta miofuncional me ensinou você vai conseguir agora você está feliz mas é chamado de caverna e isso está fazendo isso então eu estou colocando a língua no teto da minha boca e estou chupando lá em cima e não exagere comece com alguns segundos e você pode fazer isso ao longo do dia e outro que você pode fazer é o o que isso faz o que a caverna faz você coloca na frente dos seus dentes depois eu coloca no teto da boca a frente da língua deveria estar tocando a parte de trás dos dentes então isso está fortalecendo a língua certo? está ficando mais elástica e fortalecida 5 segundos por vez 20 segundos você pode segurá-la por 30 segundos se quiser outro agora isso também é conhecido como mia mesmo que seja apenas exercícios orofaringeos use a parte de trás da língua e colocando-a na parte de trás do seu palato e meio que movendo a língua para frente para que a ponta da sua língua chegue à parte de trás dos seus dentes assim então na parte de trás da garganta o mais longe possível depois de empurrá-la para frente da sua boca né? você sentirá os músculos aqui quando fizer isso e quando você está fazendo isso está tensionando esses tecidos moles você está apenas trabalhando com eles e há outros truques vou encaminhá-los no jornal do Test Journal que é um periódico renomado é aqui que esse material foi publicado e muito eficaz para roncar e dormir para algumas pessoas que tem ronco e apneia do sono vem cá você fala alguma coisa de espanhol James? poquito por 20 anos eu quis aprender espanhol é uma uma das minhas séries sobre porque eu acho que é mais desafiador do que provavelmente precisa ser porque eu nunca consegui aprender a rolar meu R's a parte de mim está perguntando por que minha boca é menor é porque eu não consigo usar minha língua da maneira correta é porque eu não sei fazer isso isso já surgiu onde as pessoas podem rolar seus R's em um certo idioma seja espanhol ou outro idioma baseado na respiração fortalecendo a língua fazendo exercícios isso é algo que você já viu na vida? essa é uma ótima pergunta que nunca me fizeram eu não tenho ideia apenas de uma perspectiva anatômica faz sentido para mim se sua língua não estiver alinhada com a mandíbula inferior se sua língua estiver batendo se você vir dentes impressos na sua língua quando você a segura então sua boca é muito pequena para a sua língua e isso o torna mais apto a ter problemas com suas vias aéreas como isso se relaciona com um idioma como italiano ou espanhol ou português não tenho certeza mas uma coisa ótima a se pensar isso é uma coisa boa para você pesquisar seguir e aí você pode me avisar se descobriu algo um livro novo como rolar seus R's você pode fazer isso eu estou curioso só curioso rolar um R eu pareço terrível quando faço isso mas tento e você sempre recebe essa ripadinha de simpatia que meio que permite que você se distancie com um monte de coisas então eu sou um terrível falante de espanhol mas estou na Califórnia certo? e eu cresci no sul da Califórnia então estamos lá o tempo todo enquanto você tentar cara isso é tudo o que eles querem te peguei cara apenas por uma curiosidade pessoal e com a a máscara sendo usada na pandemia existe uma maneira de respirar melhor alguma técnica através de uma máscara? o que as pessoas estão reagindo quando estão de máscaras é que não estão reagindo a falta de oxigênio você vê essas pessoas andando por aí dizendo oh, estou ansioso entro em pânico não consigo respirar não estou recebendo oxigênio esse quase sempre nunca é o caso o que eles estão reagindo é o aumento de dióxido de carbono então quando você tem uma máscara está respirando lentamente e há um pequeno retorno de CO2 e o CO2 é o que nos faz precisar respirar assim como conversamos antes é engraçado ouvir pessoas e até ouvir pessoas na rua que dizem não há como eu estar recebendo oxigênio suficiente não estou usando isso tudo o que você precisa fazer é comprar um desses são cerca de 15 dólares na Amazon e você pode comprá-lo em sua loja local o que for este é um oxímetro de pulso e você coloca o dedo aqui e isso mostra o seu sangue Sats houve numerosos estudos que mostram que não importam qual máscara você esteja usando tenho certeza que pode haver cerca de 20 máscaras de dobras que podem dificultar a respiração mas todas as máscaras que a maioria das pessoas está usando agora isso não é um problema de oxigênio é um aumento de CO2 como mencionamos anteriormente ter mais CO2 em seus corpos desde que você tenha níveis saudáveis de oxigênio pode ser muito benéfico nós simplesmente não estamos acostumados a isso então achamos que não é saudável então pode ser benéfico interessante e você está achando confortável quando está respirando através da máscara não está incomodando você qual a sua opinião sobre isso enquanto você faz isso eu tomo isso como uma oportunidade para me concentrar ainda mais na respiração e respirar lentamente se você não quer sentir o cheiro do seu fôlego de alho se você acabou de comer pizza no almoço ou o que for então por que você quer continuar respirando 20 vezes por minuto por que não respira 6 vezes por minuto realmente diminua a respiração e permita que seu corpo se acalme e funcione melhor então São Francisco foi uma das primeiras cidades a desligar todo mundo está usando máscaras aqui e eu realmente não me importo com a máscara eu sou um esquisito porque me verifiquei verifiquei meus índices de sangue meu oxigênio está bem é esse aumento de CO2 e sabendo que a vasodilatação extra mais circulação com um aumento de CO2 eu olho para isso como um benefício de algumas maneiras eu olho para isso como um benefício de algumas maneiras é possível reverter o envelhecimento se a gente aprender a respirar melhor a gente pode se tornar mais jovem pode viver mais por conta de estratégia de respiração melhor você vai ser magro vai ficar ótimo você vai dar uma parte de um filme todo mundo tudo o que você precisa fazer é respirar tem ciência em torno disso de viver mais tempo claro que existe se você conseguir essa capacidade pulmonar e nós conversamos sobre isso antes um dos principais indicadores de morte é quando você perde a saúde respiratória e quando perde a capacidade pulmonar ainda mais do que genética então quando eles encolhem você não pode respirar como vai sobreviver o tamanho do pulmão é um marcador muito preciso para a vida útil uau este foi um estudo que eles fizeram há cerca de 30 anos parte de um estudo longitudinal que acontece há 70 anos eles estudaram o tamanho dos pulmões e a saúde respiratória é algo incrível você não pode fazer nada sobre sua genética certo? mas você pode fazer algo sobre sua respiração e fazer algo sobre sua capacidade pulmonar você pode realmente se concentrar nisso e mostrar algumas diferenças substanciais existem estudos ou pesquisas em torno de quantos anos você pode potencialmente viver mais com base no tamanho da capacidade pulmonar? não há porque todo mundo é diferente temos idades diferentes mas este foi um estudo bastante interessante que encontrei não chegou ao livro meu editor disse que isso é estranho demais mas um pesquisador olhou para pessoas que tiveram duplo transplante de pulmão e aquelas pessoas que foram transplantadas com pulmões maiores viveram significativamente mais do que pessoas que tinham seu tamanho original ou menores significativamente mais longas portanto essas referências estão disponíveis gratuitamente no meu site se você não acredita em mim isso é incrível então se você quiser viver mais aumente a sua capacidade de respirar mais profundamente e aumente seus pulmões não vá fazer um transplante de pulmão se não for necessário pessoal temos essa máquina incrível chamada corpo humano que realmente responde as entradas que colocamos nela então você pode aprimorar essas coisas se você gastar um pouco de tempo um pouco de foco e eu só queria percebi que estava sendo um espertalhão antes a respiração não vai fazer tudo por você ou está comendo bem ou está se exercitando mas precisa ser considerado com essas outras coisas tem que muitos de nós sabemos que comer porcarias vai fazer você se sentir mal isso vai encurtar sua vida isso tornará mais suscetível a doenças a mesma coisa com o exercício quem está falando sobre respirar bem espero que mais pessoas nossos ancestrais foram por milhares de anos mas vejo que essa onda começa a realmente surgir agora e muitos cientistas e pesquisadores estão muito empolgados em explorar isso ainda mais e aí expandindo a caixa toráxica ou o que a gente precisa fazer torná-la mais flexível para que a gente possa inspirar e sair mais profundamente o que a gente precisa fazer seus músculos como flexibilidade sua capacidade mental gosta de ser flexível seu sistema respiratório gosta de ser flexível suas costelas querem ser flexíveis seus intercostais querem ser flexíveis seus intercostais querem ser flexíveis portanto se você olhar para esses mergulhadores são pessoas com enormes tórax mas eles também podem exalar todo esse ar uau isso é muito expansivo veja como você pode dizer se está envolvendo o seu diafragma quando está respirando porque às vezes as pessoas confundem isso com as respirações de barriga você vê essas pessoas elas tipo estou respirando saudável e elas estão apenas destacando a barriga pegue suas mãos assim e coloque logo acima do osso do quadril ok? respire pelo nariz e você quer que suas mãos se movam para fora você não quer que elas vão para frente você quer que elas se movam para fora lateralmente e quando você respira dessa maneira apenas calmamente isso mostra que você está permitindo que esse diafragma caia e levante e empurre para fora então isso é uma respiração saudável muitas pessoas estão apenas focadas no estômago mas você está apenas usando músculos do estômago lá você quer seu corpo como eu disse antes tudo no corpo quer se mover suavemente seu sangue quer correr suavemente pelas suas veias o fluido linfático quer se mover os músculos querem ser flexíveis e querem se mover e eu consideraria o diafragma o músculo mais importante em todo o corpo porque se ele sair ou se você estiver perdendo a função lá vai tudo para o inferno sua vida vai para o inferno ok eu tenho mais duas perguntas finais e eu peço a todo mundo no final das entrevistas mas antes de perguntar eu quero garantir que as pessoas comprem o seu livro Respiração a nova ciência de uma arte perdida eles podem conferir no seu site na Amazon e o melhor site para você é o mrjamesneston.com você também está nas redes sociais mrjamesneston no Instagram você tem muitos curtas legais no Instagram que eu realmente gosto de assistir então comprem um novo livro e uma das minhas perguntas finais se chama as três verdades então quero que você imagine uma situação hipotética em que você dominou a arte da respiração estendeu sua vida pelo tempo que você quis viver e é o último dia para você é o último dia da sua vida pode ser daqui a 100 anos e você realizou tudo o que você quis na sua vida mas por qualquer razão você precisa levar seu corpo de trabalho com você todos os seus livros entrevistas vão com você para outro lugar para que ninguém mais tenha acesso a isso as suas grandes lições as suas palavras escritas ou vídeos mas você pode deixar para trás três coisas que sabem que são verdades três grandes lições para o mundo o que eu gosto de chamar de três verdades então quais seriam essas três verdades para você eu diria nunca subestime a capacidade do seu corpo se alguém lhe diz que algo é impossível prove que não é e acho que o terceiro é que a ambição é o último refúgio do fracasso e o que eu quero dizer com isso é que sentar-se e tentar fazer alguma coisa é a bainha da corda essa não é a maneira de fazer isso basta fazê-lo então não é preciso ter ambição você já está no trem você já está avançando adoro isso poderoso eu quero te agradecer por um tempo antes de fazer a pergunta final para mergulhar profundamente nisso eu acho que está afetando bilhões de pessoas no mundo que não tem as ferramentas e a ciência para entender essas coisas que você ensina eu sou muito grato por você estar popularizando isso no mainstream especialmente aqui na América para que a gente possa entendê-lo mais para aqueles que talvez não tenham sido treinados em outras filosofias e aprenderam isso crescendo acho que isso é a causa de muita dor muito estresse saciedade doenças mentais que podem ser resolvidas ou ajudadas através da compressão dessas práticas de uma maneira muito importante então agradeço por você estudar isso por pesquisar encontrar maneiras práticas de aplicar nas nossas vidas é muito poderoso isso e eu aprecio o seu trabalho a pergunta final para você é qual é a sua definição de grandeza? flexibilidade aí está James Neston meu amigo muito obrigado por estar aqui cara muito obrigado por me receber realmente muito obrigado e depois podia ficar 5, 6, 7 minutos debaixo do gelo e você faz respirações na água não é? sim é uma e você faz respirações profundas na água o oxigênio é necessário para combustão combustão é energia então você aprende a respirar mais profundamente